Opa! Vamos lá! Hoje vamos instalar uma tomada de sobrepor. Aqui vai ser instalada uma esteira e precisa de uma tomada aqui. Então essa tomada vai ficar externa. Aqui é uma parede de drywall. Então eu usei umas buchas especiais para a parede de drywall. Aqui nós vamos pôr canaleta e depois aqui só o fio contornando a porta. Aqui embaixo terminou. Aqui continua com canaleta. E nós vamos fazer a ligação dessa tomada que está aqui, ó. Aqui não tem segredo. Eu pus esses furos aqui para dar uma reforçada. Essa aqui seria quatro. Marcou, fez o furo, pôs as buchas e parafusou. Depois fazer... Aqui vai ser dupla. Uma de 20 amperes e uma de 10 amperes. Aí faz as ligações do fio para colocar a tomada. Aqui é uma dica. Eu gosto sempre de começar pela caixinha de sobrepor. Fixa a caixinha de sobrepor. Faz a ligação da tomada. Vai prendendo todos os fios, canaleta. O último e deixar para fazer a emenda. Outra dica. Sempre que está uma tomada dupla. Presta atenção aqui, ó. Deixar sempre ao contrário. Um pino para cima. Outro pino para baixo. Porque sempre tem tomada em L com três pinos. Se ficar tudo igual, se você colocar outra aqui, vai ficar assim, ó. Vai tampar a outra. Vai poder usar. Então, uma para cima e outra para baixo. Caixinha instalada agora. Canaleta aqui e depois aqui. Só não prender com miguelão. Aí você vai pegar trena, mede, depois mede. Uma dica que eu gosto sempre de usar. Mesmo que as canaletas venham. Essa aqui é dupla face. Você vai tirar essa capinha e vai colar. Mas eu gosto de passar cola instantânea. Dá umas gotinhas. Porque a dupla face costuma descolar com o tempo. E eu reforço com cola instantânea. Fez a medição. Vou medir aqui. E serrinha. Canaleta instalada. Agora eu vim prendendo esses fios aqui, ó. Ou você pode vir com miguelão. Que é esses aqui, ó. Ou também... Dá para também fixar com cola instantânea. Aqui eu optei em usar cola instantânea. Achei que ia ficar mais discreto. Depois, continuar com canaleta. Fazer a emenda do fio dentro daquela tomada. Vou instalar a canaleta. Vou instalar a canaleta agora aqui. E gotinhas... De cola instantânea. Então aqui, ó. Fiz a emenda dos fios. Agora eu finalizo o restante da canaleta. Aqui. E ponho a... A tomada de volta. Aqui. Outra dica da canaleta. Que é onde é as curvas, né. Que o fio vai vir... Não mentira. Vai vir assim para subir. Então você tem que fazer alguns cortes nas canaletas. Ou com... Maricar de corte. Tem que fazer um pequeno corte aqui, ó. Vem com estilete. Vê a melhor forma na hora de fazer as curvas. E na capinha também. Tem que fazer um cortezinho na lateral. Que é onde o fio vai passar. Vai subir. Ó. Esse cortezinho aqui, ó. Pra depois vir a outra canaleta, ó. Sai o fio. Passa por dentro. Fica um acabamento melhorzinho. É só pôr a capinha agora. Ó. Então ficou assim, ó. Canaleta. Na porta. Só o fio direto. Canaleta. E a tomada de sobrepor. Aqui eu ensinei basicamente como fazer a estruturinha da tomada de sobrepor. E não fazer as instalações elétricas. Que exigem um pouco mais de conhecimento. Se você já tem, tudo bem. Se você não tem muito conhecimento de parte elétrica. É bom chamar algum profissional. Ou dar uma melhor pesquisada na área. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.